Estamos aqui nos festejos de São Judas Tadeu Aproveitando a oportunidade para conversar com o meu amigo Verlene Esse grande profissional e artista de Santana do Acaraú Verlene, uma alegria estar aqui na sua presença Você como sempre se apresentando muito bem Nesses sertões aqui da nossa região de Santana do Acaraú Boa noite Uma alegria, muito sucesso para você Grande Verlene, um abraço aí a todos Boa noite A festa foi um sucesso aqui na comunidade de Mutuca Festa alusiva a São Judas Tadeu Estamos aqui na comunidade Mutuca Ao lado da pessoa que promove esses festejos alusivos a São Judas Tadeu Inclusive o nome dele também é Tadeu Um abraço aqui, Coronel Tadeu Uma alegria estar nessa comunidade Viemos de Sobral Exatamente para prestigiar esses grandes festejos aqui na região da Mutuca Portanto, meu caro amigo Chagas Eu quero dizer que essa recíproca é verdadeira É uma alegria imensurável receber os amigos aqui Nossa humilde propriedade, tá certo? E dizer que este evento é um evento de fé Nós somos devotos, tanto eu como a minha esposa De São Judas Tadeu E há 18 anos que nós comemoramos aqui este momento A cada ano que passa aumenta essa devoção à São Judas Tadeu E queria desde já, portanto, já convidá-los, né? A todos, você, a sua família, os amigos das Pedrinhas, né? A se fazer presente aqui o Deus Carneiro também Esse movimento do texto dos homens das Pedrinhas A se fazer presente aqui em nosso movimento Muito obrigado, que Deus abençoe a todos E São Judas Tadeu também O seu propósito é construir um santuário aqui lá Ali em cima do alto, na sua residência, né? Sim, sim Quando é que vai se concretizar mesmo para valer esse sonho? É uma obra, né? Que implica em recursos, né? Nós já começamos Já tem lá, já foi lançada a Pedra Fundamental E a cada ano a gente vai dando um avanço A gente pretende aí até 2020, né? Esse projeto está concluído aí com a ajuda de Deus E também dos amigos Muito sucesso Foi uma alegria estar em meio aqui Essa comunidade de Mutu Que é uma comunidade realmente admirável Muito obrigado Um abraço, Marcos Um abraço